Foi divulgado hoje o Atlas da Violência 2023 do IPEA. O Atlas estima que mais de 49 mil homicídios deixaram de ser devidamente classificados entre 2011 e 2021 no Brasil. Conforme os registros oficiais do Ministério da Saúde, neste período, 616 mil pessoas foram assassinadas no país. Os autores do estudo consideram também que se não houvesse o aumento de armas de fogo em circulação, teria havido cerca de 6 mil homicídios, a menos no Brasil. Em 2021, de cada 100 jovens entre 15 e 29 anos que morreram no Brasil, 49 foram vítimas de violência letal. Dos cerca de 48 mil homicídios ocorridos em 2021, 50,6% tiveram como alvo jovens dessa faixa etária. Foram 24 mil jovens assassinados. Com isso, há uma média de 66 jovens assassinados por dia no país. Na série histórica dos últimos 11 anos, entre 2011 e 2021, mais de 326 mil jovens foram vítimas da violência letal no país. Em relação às mulheres, na última década, mais de 49 mil foram assassinadas no Brasil. Em números absolutos de 2021, quase 4 mil mulheres foram assassinadas, conforme os dados oficiais. Em 2021, o registro de homicídios de pessoas negras lidera o ranking de mortes violentas, totalizando quase 37 mil vítimas. Em 2021, a população negra respondeu por 79% dos mortos, com uma taxa de 31 homicídios para cada 100 mil habitantes desse grupo populacional, contra a taxa de 10,8 para pessoas não negras. O governo federal, embora a agenda da segurança pública obedeça uma lógica muito específica no pacto federativo que orienta esse sistema de política pública, o governo federal tem um papel muito importante no sentido de, enfim, financiar estratégias, de pactuar metas, de estabelecer protocolos. E a gente acredita que as informações provenientes dessa publicação são muito importantes para orientar a ação do governo federal nessa agenda também.